A partir de agora, o número de vagas para cursos de medicina vai ser estabelecido de acordo com a necessidade de médicos de cada região. Nós queremos aprimorar cada vez mais a formação do médico, precisamos ter cada vez mais qualidade na formação do médico, precisamos ter vagas exatamente nas regiões onde nós não temos vagas, porque a distribuição é muito desigual no país, e também o critério que estabelece que o Ministério da Saúde vai informar sobre a estrutura dos serviços de saúde. Então, a parceria do MEC com o Ministério da Saúde vai abrir mais vagas de faculdade de medicina onde precisem, regiões onde tem poucas vagas e onde tem rede de saúde suficiente para abrigar esses novos cursos.